Eu não gosto de bife, nigga Se tu quiseres mandar tuas varas que eu mando as minhas Evita escrever merdas no Facebook pra me atacar No WhatsApp porque isso não funciona Eu tô completado, completado, completado Eu tô completado, completado, completado Há 12 anos nessa merda entrei muito bem Deixei muitos niggas orgulho também Outros que batiam agora são revés falam Vejam o puto agora o que fez Mas o puto não fez nada A quanto de sair pegar tuas haja Pergunta vizinha ou talvez tua mana Ela pode explicar o que fiz na tua cama Mas o puto tá em casa Tá com el quito ou talvez com a Nádia Essa é família mó viva na casa Pegar muitas gajas tipo que malaria Completado, completado, completado Na Samora, secundaria Marmanelo pra bater Yeah! Tamos a vir Tipo Bebuxo Aqui é Benzelo em todo mundo Tô sempre white Tipo que puxo Essas niggas falam mal desse puto Tô com Nelo Dias e mó primo Dias Eu trabalho duro em todos os dias De dia, mato niggas em pleno dia Não se metam comigo de dia, nigga Eles dizem que esse puto é maluco Eles dizem que esse puto não me presta Eles dizem que esse puto é aquele puto Que pega as niggas e depois de matar as cotas usam luto Yeah! Uh! Mexeram Com o puto Maluco Aldem vem Soca! Eu ou completado Completado Eu ou completado 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 A mandar bife no whatsapp, não sentes vergonha, que coisa feia Dizes que és fudido porque me odeia, não te conheço nigga qual a cena Mexeste com o puto maluco, com esse beat nigga toma susto Vou te mostrar, meu lado bruto, melhor evitar com esse puto Já senti uma nigga qual a drena, é melhor evitar problema Eu sou do tipo que quando chega num sinto e toca minha beat Se quiser é só comparar, as que tocaram e a que ta tocando DJ na lua é que ta confirmar, outros garos tão aqui só pra confirmar Madugazio ta na banda, a fazer sucesso como os niggas Não pula bbb de gatas, bfm no sac nigga Perguntem a filha da cota Leonora, porque que gostava de Vina Zamora Queria ficar comigo a toda hora Sou tipo presidente, não há tempo pra essa gente Nigga, eu to muito a frente Eu vim é passado e meu é presente Mexeram com o puto maluco ao DMV Se eu to completado Completado, completado No whatsapp No facebook Eu to completado Completado, completado Eu vim eu vim fit Eu to completado Eu sou completado, completado Nobila Nobila tá da show